Agora a gente tem um recado muito importante que eu queria dar, Pablo, Pedro, todo mundo aqui, Andrezinho, Zeca. A Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, ela tá organizando uma campanha, gente, de arrecadação de recursos pra manutenção dos seus 12 centros de reabilitação em todo o país. E nós não poderíamos deixar de colaborar com essa instituição, que é uma instituição mega séria, gente, sem fins lucrativos e que realiza mais de um milhão de atendimentos todo ano. Colabora você também pelos telefones 0500-12345-05 pra doar 5 reais. 0500-12345-15 pra doar 15 reais. 0500-12345-30 pra doar 30 reais. E se você quiser doar mais de 100 reais e receber em casa os bonecos da ACD, ligue pra 0800-776-2016. André, eu quero saber dessa comida, pelo amor de Deus. Estou esperando. Falei tudo isso, a gente vai, vocês mandem, vocês ajudam na campanha, mas agora... E esses sinos cabem lá. Pedrinho, Pedrinho.